Maravilhoso esse perfume, é sucesso no mundo inteiro esse perfume, ele atrai as mulheres, afrodisíaco, ele é uma essência da Amazônia, muito bom. Nossa excelente. Você quer experimentar? Ele é afrodisíaco, são essências naturais, ele já usou, ele atrai as mulheres, é cientificamente provado. Oi! Nossa, tudo bom? Tudo bom? Olha, maravilhoso. Atrai mesmo, hein? Quer experimentar esse? Experimenta esse. Ele tem o poder da atração, isso é provado. É? É provado. Bom, né? Ai, que gostoso, gato! Que gostoso é esse? Que delícia! Não é o que atrai a mulher? Chega a dois. Que delícia! Rapaz, desse jeito aqui, pelo amor de Deus. Vem cá, gatinho, vem aqui. Vem cá, gentinho. Esse aqui são afrodisíacos, ele atrai as mulheres. Mas, peraí. O senhor gostou desse? Gostou. Me diz se o senhor gosta desse daqui, que é o que ele usou. Vê se esse você gosta. Nossa! Nossa! Bom! São essências naturais da Amazônia. É você que tá com esse cheirinho gostoso? É? Ele gostou. Ele deve ter que ajudar. Vamos bater um papinho. O que você vai fazer agora? Vou almoçar. Quer ir lá comigo? Vamos! Vamos levar pra comigo? Vamos! Vou levar você pra comer, tá? Demorou, depende do que tu vai comer, né? É, né? Gostou, Rarão? Você usou esse daqui, né? Isso! Você quer experimentar? Com licença, vamos sair daqui. Você sentiu esse perfume? Espera só um pouquinho. Espera aí, gatinho. É que eu tomei esse. Espera aí, gatinho. Que delícia, gente! Olha que caramba! Deixa eu sentir o cheirinho. Não, não vai ficar bravo, não. Eu gostei do cheiro, tá? Você tá super cheiroso. Vem cá, gatinho. Vamos conversar um pouquinho. Espera aí, gatinho. Vamos mistar, tá? Experimenta! É um perfume afrodisíaco. Ele é pra atrair as mulheres. Ah, mas como é assim ele vai ficar atraindo as mulheres? Já tem! Pra atrair as mulheres. Experimenta! Ele usou esse daqui. Vê se você gosta. Deixa eu ver. Nossa, é muito bom! Bom? Oi! Tudo bem? Gostaram? Ele vai ser assim, né? Ele já é provado no mundo. Cara, ele passou? Passou. Experimenta! Você me lembra o namorado. Que delícia! Ai, que cheio bom! Nossa, você é sortuda! Que custoso esse perfume. Viu como ele funciona? Obrigada, hein? Funciona! Que delícia, hein? Que sorte, hein? A gente não é ciumento, tá, gatinho? Você vai perder ele, vai ser perfume agora, baby? Vem cá, deixa eu cheirar ele um pouquinho. Vem cá, deixa eu cheirar ele um pouquinho. Vem cá, deixa eu cheirar ele. Vem cá, deixa eu cheirar ele. Olha, ele usou... É um perfume. É um perfume produzíaco, ele atrai as mulheres. É um perfume provado, já no mundo inteiro, que atrai as mulheres. É, vamos começar um pouquinho. Atrai as mulheres. Vai ser vendido pro mundo inteiro. Cheiroso, nossa! Adolei esse perfume. Nossa, achei feio. Ai, que gostosinho. Gostosinho. Gostosinho? Gostosinho mais um pouquinho? Gostosinho mais um pouquinho? Nossa. Porque o Bocci deu melhor do que o Ney. Então, o perfume é produzíaco, ele atrai as mulheres. É, percebi. Não, não. Você quer mais um pouquinho? Isso, não. Não. Bocci! Foginho! Que gatinho! Que gatinho! Que gatinho! Foginho! formato de futebol Foginhão. Foginho! Foginho, gente. Gatinho! Foginho!